Boa noite. Está no ar o quinto episódio de Hospital Assombrado, no Paraná. Assustador. Tirem as crianças da sala, o alemão diz que é assustador. Pior do que os Jogos Mortais. Bom, mas o que eu queria falar para vocês é que, companheiro Lewandowski, não, não é isso que eu queria falar. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, segundo uma certa rede de televisão, todos os defeitos do mundo estão com o Bolsonaro, nada do que ele faz está certo. A presidenta que saudava a mandioca, disse que atrás de cada criança tem um cachorro, queria estocar o vento, esta não tinha defeito. O outro que bebia todas e mijava nas calças, não tinha defeito. Agora, o coitado do Bolsonaro nunca foi acusado de ter roubado uma bala de uma criança, nada do que ele faz está certo. O ministro da saúde, agora há pouco, concedeu uma entrevista bem sério, falou o que tinha que falar, Em seguida, a repórter dessa emissora já desceu o cacete e disse que o ministro estava errado. Que o Supremo Tribunal Federal não permitiria que o ministro da saúde fizesse o que ele falou que ia fazer. Enfim, quem ganhou a eleição para presidente da república não foi o Bolsonaro, foi os apresentadores dessa rede de televisão que eles querem avocar para eles, só eles querem avocar para eles e dizer para nós o que é certo e o que é errado. Só que o que é certo para essa rede de televisão está na cara que é errado, porque eles querem parar o Brasil e transformar o Brasil numa Venezuela, onde todo mundo vai estar na miséria comendo comida nos latões de lixo. É verdade. E a coitada da Regina Duarte nem esquentou a cadeira, já começaram a descer o cacete. Nada do que ela falou estava certo e já colocaram a Maite Proença para descer o cacete. Ela que ganha R$ 24 mil por mês, a Maite Proença, segundo ela estava, por culpa da Regina Duarte, passando fome e vivendo de vaquinha. Bom, esta rede de televisão pode enganar uma meia dúzia. Acredito que pode enganar 5% da população. Mas, graças às redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, 95% da população está com o Bolsonaro. Acredito, posso ter errado em alguma... Bom, vamos pôr, então. 10% da população acredita na Globo, nessa emissora, e 90% estão com o Bolsonaro. Pode perguntar. Mas por que você fala assim? Porque eu sinto, ué. Eu estou aqui o dia inteiro, eu estou aposentado, eu tenho um canal de vídeos no YouTube, canal Farina, com 131 mil inscritos. Mas eu tenho que procurar sentir o que acontece no mundo aqui, no meu computador. E aqui eu sinto que 90% da população está com o Bolsonaro. Mas por que que tá? Tá, porque eu sinto que tá, ué. Um homem que só quer o bem do povo, e por querer o bem do povo, apanha muito, já levou até uma facada, quase morreu. E o cara que matou ele, todo mundo sabe quem que contratou, o cara não é débito mental, e está preso lá como débito mental. e não deixaram investigar as ligações telefônicas, o celular dele e tal. Quer dizer que, se fosse pra ferrar o Bolsonaro, eles autorizariam investigar celular, todas as medidas probatórias possíveis. Mas contra esse bandido, assassino vagabundo, tá lá protegido, só fala com o advogado dele e mais ninguém. Isso não é uma democracia, isso é mais pro lado do comunismo. Não é verdade? Uma ditadura comunista, sei lá, uma ditadura. O cara matou e tá recebendo toda a proteção. Matou a maior autoridade do Brasil, o presidente da república, e tentou matar a maior autoridade do Brasil, e tem leis e mais leis pra proteger o bandido assassino. Rapaz, será que nos Estados Unidos, da América, do Norte, Suíça, Alemanha, ou Alemanha, será que no Alemanha é assim? Vocês que são mais estudados, escrevam embaixo aí. Se fosse nos Estados Unidos, agora o ministro do Supremo Tribunal, ele vai abordar esse assunto. Ministro Lewandowski, acredito, que com relação ao assassino do presidente Bolsonaro, devemos escrever as medidas protetivas também para os outros assassinos comuns, ladrões de pé, ladrões de golinha. Não, agora já me perdi. Já esqueci como é que é a voz do ministro. Ministro Lewandowski. Ministro Lewandowski. Bom, por essa parte. Um outro assunto que eu queria abordar com vocês. Até pouco tempo atrás, todo dia, esta emissora, essa rede de televisão, e outras redes, traziam nas telinhas milhares de assassinatos, roubos e assassinatos no Rio, São Paulo, no Nordeste. Eu cansei de ver centenas de pessoas morrendo na porta dos hospitais, dentro dos hospitais, nos corredores, por falta de leito, de UTI e de médicos. Mas, agora, só morre gente de Covid-19, coronavírus, olha aqui o John Travolta. Só morre gente. Você liga a televisão? Eu até ligo, mas depois mudo de canal, volto para cá, volto para lá. Eu estou gastando muita pilha. Eu uso muito o controle. Muda, 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 muda. Hoje, você liga a televisão numa certa rede? o programa inteiro mostrando mortes do Covid. Mas, as denúncias que eu vejo aqui no Facebook, que, em muitos lugares, estão forçando a barra, estão colocando na conta do Covid-19, pessoas que morreram de vesícula, de estômago, intestino, coração, pneumonia, gripe, HS1, vai tudo para o Covid. Mas, por que isso, Farina? É porque tem um pessoal aí que quer derrubar o governo em cima desse Covid-19. Mas, como que é possível? É possível porque querem estender esse período, esse período, agora é o ministro falando, esse período de ajuda momentânea para o trabalhador, eles querem estender por três, quatro meses, aí o Brasil quebra. Pessoal, o meu tempo está acabando aqui, eu tenho que encerrar. Então, eu peço a vocês que analisem todas as informações antes de acreditar. Eu, particularmente, não estou acreditando nessa rede de televisão, não. Eu estou mais acreditando no Bolsonaro e na equipe dele. Porque eles foram eleitos por nós para fazer o que tem que fazer, ok? Um beijo no teu coração, uma boa noite, um bom dia, cuide-se bem, use máscara e mantenha o distanciamento, pode trabalhar que acabará dando tudo certo, mantendo esse distanciamento, ok? Boa sorte. Deus abençoe. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.